Música Chamo-me Marlene Lopes, sou enfermeira, trabalho no centro hospitalar de Tondela Viseu e neste momento trabalho no departamento de obstetrícia e ginecologia mais especificamente no internamento A enfermagem sempre foi o seu grande objetivo profissional? Por acaso não Senti dentro de mim uma vontade de me dedicar à saúde inicialmente coloquei a hipótese da medicina, da enfermagem, da fisioterapia não tinha uma decisão completamente formada depois quando cheguei ao décimo segundo para me candidatar também analisei a minha média e adequei-a também aos cursos possíveis e a enfermagem surge com duas perspetivas por um lado o gosto que eu tinha por lidar com pessoas e o interesse que eu sempre tive pela saúde e por outro lado também o momento profissional que se vivia à época em que realmente a enfermagem era um curso que tinha saída profissional e isso para mim também era algo relevante porque eu realmente queria estudar mas numa área que depois pudesse exercer e desenvolver-me Licenciou-se em Coimbra teve uma breve passagem por Lisboa e regressou ao distrito de Viseu A intenção de voltar às origens estava nos seus planos Um dos meus objetivos quando me candidaté ao ensino superior foi realmente para além de conseguir uma escola que me desse uma boa formação ter também a possibilidade de experienciar uma outra cidade, conhecer outras pessoas e desenvolver-me também a outros níveis e por isso escolhi Coimbra Depois a minha saída de Coimbra para Lisboa deveu-se apenas à questão da empregabilidade portanto eu não tinha uma decisão formada, eu queria trabalhar e estava disponível para trabalhar em qualquer sítio O meu regresso a Viseu prendeu-se com razões exclusivamente familiares Eu tinha cá toda a minha família Os meus irmãos são bastante mais novos do que eu Tenho nove anos de diferença de um e onze do outro E achei que já tinha estado muitos anos fora e quis realmente aproveitar a oportunidade de desenvolver-me e desenvolver o meu projeto profissional aqui junto à minha família e também de alguma forma contribuir para o desenvolvimento da minha comunidade No seu dia a dia, no centro hospitalar, onde ela viseu, tem muitos desafios no desempenho das suas funções O facto de nós em alguns períodos da vida mudarmos de área de especialidade contribui muito para um desenvolvimento rápido num curto espaço de tempo e eu já passei por isso três vezes e fico feliz por isso ter acontecido porque realmente obrigou-me a desenvolver em áreas em que eu não estava tão capacitada Neste momento eu já estou no departamento de obstetrícia e ginecologia há cerca de seis anos e aquilo que eu vejo é que houve inicialmente um desenvolvimento muito rápido uma necessidade também para me adaptar A determinada altura de alguma forma parece que nós também entramos um bocadinho em piloto automático mas isso é apenas uma perceção porque agora passados estes anos e olhando para trás eu noto que desenvolvi, claro, capacidades técnicas profissionais em áreas específicas mas a questão do relacionamento, da empatia, da capacidade de estar com o outro e de poder ajudá-lo no seu processo de recuperação e transição entre a saúde e a doença a esse nível o tempo ajuda-nos imenso e sinto que tenho hoje uma outra maturidade e outra capacidade de chegar às pessoas e na área da saúde muito mais do que se calhar despejar informação isso é muito importante para conseguirmos o nosso objetivo Também esteve ligada a projetos de investigação e informagem que tipo de pesquisas desenvolveu? Quando vim para Viseu, de determinada altura surgiu a possibilidade de colaborar com a escola onde me formei com a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra Na altura eu, quando tirei o curso, ainda era a doutora Ângela Fonseca mas quando eu saí houve a fusão das duas escolas e quando regressei a Viseu houve a possibilidade de colaborar com a Unidade de Investigação em Ciências de Enfermagem que foi uma oportunidade que eu agarrei imediatamente porque é algo que me dá imenso prazer Na altura, e ainda o diretor, o professor Manuel Rodrigues Ele acabou também por ajudar-me a direcionar, de acordo também com as minhas competências e também as necessidades da Unidade Acabei por ficar muito dedicada à revista Referência Portanto, eu colaborei muito, não propriamente no desenvolvimento de investigação mas na análise daquilo que os enfermeiros portugueses têm desenvolvido em termos de investigação também continuei depois com o review da revista mas ajudei o professor Manuel na sua missão que parece-me plenamente comprida de continuar a desenvolver a revista e dar-lhe qualidade científica portanto, a minha colaboração foi sobretudo nessa área Acredita que há lacunas nessa vertente na parte da investigação e que ela deve ser mais explorada pelos colegas da profissão? Eu penso que já não há tantas como havia Se há algo que eu penso que se desenvolveu imenso desde que eu terminei o curso em 2006 até agora foi efetivamente a investigação e a enfermagem Penso que os enfermeiros são cada vez pessoas mais qualificadas e são por iniciativa própria por motivação intrínseca portanto, claramente, o desenvolvimento em termos de formação não tem tido qualquer reflexo na progressão de carreira a nível de enfermagem, praticamente, em um lado nenhum em Portugal mas o enfermeiro é uma pessoa... não lhe sei explicar porquê, mas aquilo que eu vejo é que os enfermeiros têm uma capacidade de trabalhar estudar e desenvolver outras atividades ao mesmo tempo que eu não vejo em muitas outras profissões são realmente pessoas com muita capacidade de trabalho e isso tem sido uma área que voluntariamente as pessoas têm aderido até porque... pelas competências pessoais também que desenvolvem e eu tenho notado uma evolução muito grande tanto no número, tanto no volume de investigação que se faz mas sobretudo na qualidade há cada vez mais pessoas capacitadas portanto, já não só na capacidade técnica mas que abrem o seu leque têm capacidades a nível de outras línguas dedicam-se também a outras profissões e a enfermagem também deixou de ser algo que estivesse ou colado a uma outra profissão ou que também estivesse isolado dentro, por exemplo, de um hospital e depois mais tarde um centro de saúde os enfermeiros souberam adaptar-se e sair deste espaço e ir ao encontro da comunidade das necessidades das pessoas e realmente desenvolverem atividades de saúde mas direcionadas às necessidades das pessoas não tendo necessitado de um enquadramento legal ou pelo menos de um direcionamento que lhes impusesse portanto, foi algo que a enfermagem desenvolveu por mérito próprio ir ao encontro das necessidades das pessoas terá sido por isso também ter investido na área da gestão e administração hospitalar? Sim, foi sempre algo que eu também gostei gostei imenso embora em termos de formação eu sempre achei que deveria ter uma capacidade técnica eu queria realmente aprender algo que a pessoa comum se não tivesse formação não fosse capaz de fazer mas a determinada altura, pelas minhas características pessoais também achei que devia investir na formação também na área da gestão porque gosto, porque acho que é necessário e também acho que tenho algumas capacidades nesse sentido Acha que poderá ser um ramo que lhe permita ter aqui um novo caminho para progredir na sua carreira? Sim, eu penso que sim eu fiz, acabei por fazer entretanto a administração hospitalar tenho também esse objetivo mas sempre focalizada na área de saúde porque é uma área que eu gosto é um ambiente que eu conheço eu conheço a parte boa, mas também conheço a má que também existe, não é? e realmente poder evoluir na minha vida profissional eventualmente a determinada altura trabalhar numa outra perspectiva na área de gestão mas com o conhecimento do sistema em si do dia a dia e de todas as suas particularidades Então, vou lhe perguntar, na sua opinião quais são os grandes obstáculos que os hospitais enfrentam na atualidade? Bem, o primeiro de todos, que é o subejamento debatido por todas as pessoas e por toda a sociedade é realmente, eu não diria que seja a falta de financiamento mas o financiamento não está adaptado ao funcionamento e às necessidades dos hospitais atualmente por outro lado, também considero que os hospitais e as administrações também têm que começar a ver o dia a dia hospitalar e a forma de trabalhar numa outra perspectiva porquê? porque os hospitais atualmente são financiados com base na doença ou seja, eles são remunerados pela produtividade que têm no tratamento da doença e aquilo que hoje, o grande desafio da saúde, hoje em dia, não é o tratamento da doença é evitá-la, portanto preveni-la e nesse aspecto eu penso que há uma clara necessidade de se mudar o paradigma da dinâmica, portanto do funcionamento e as pessoas realmente saírem desse paradigma da doença e evoluírem para o da saúde penso que esse é o maior desafio e ter a capacidade de adaptar não só o sistema de financiamento a essa realidade mas também dotar os profissionais de saúde, que também têm dinâmicas próprias a esse novo paradigma, penso que esse é o grande desafio que se coloca neste momento e falando em momentos, quando é que surge o interesse pelo poder local e pela vida política? olhando para trás não consigo pensar em mim sem de alguma forma ter estado envolvida nas atividades da minha comunidade, portanto eu sou daqui o meu pai sempre foi uma pessoa muito envolvida também na comunidade inicialmente com uma associação local na qual eu acabei por, simplesmente porque andava sempre com ele, por também participar portanto inicialmente mais numa perspectiva desportiva e recreativa mas a determinada altura o meu pai também enverdou na política também acabei por o acompanhar sempre depois estive algum tempo mais fora porque fui estudar, fui fazer a licenciatura e não lhe consigo dar uma data de neste dia sempre tinha um chamamento não foi nada assim, foi algo que sempre estive próxima e sempre tive vontade de participar, sempre foi algo que me deu gosto E quando é que decide então candidatar-se à Associa dos Fraguesias de Jornal, Conselho Penal da Castanha? Quando eu vim de Lisboa para cá novamente, para Jarmil, o meu pai nessa altura era Presidente de Junta de Fraguesia Entretanto houve uma grande revolução em termos legais, em termos da regulação também do poder local O meu pai entretanto atingiu o limite de mandatos, ele já não saía candidatar mais e por um lado surgiu a possibilidade, mas a questão essencial foi mesmo que eu quis avançar e quis propor-me candidatar-me como Presidente de Junta de Fraguesia ele foi para outra luta e inicialmente também, bastante com o apoio dele, há que dizê-lo eu decidi candidatar-me e ganhei e aqui estamos hoje a falar disso mesmo Quais as grandes dificuldades com que se depara uma Presidente de Junta, e eu digo isto por ser no feminino ainda para mais de uma freguesia do interior do país? São algumas As primeiras duas dificuldades com as quais eu me deparei logo no primeiro ano, sobretudo nos dois primeiros anos de mandato foi por um lado o facto de eu ser mulher e efetivamente na nossa sociedade nós não gozamos ainda do mesmo estatuto que os homens e eu dou-lhe um exemplo muito simples Os piores comentários, e quando digo não à minha prestação, não à minha atividade diária, mas os comentários mais mesquinhos que eu já ouvi nem sequer foram por parte dos homens As próprias mulheres têm também isso entranhado dentro de si É uma questão cultural, felizmente tem havido muita evolução Portanto, comentários que não têm nada a ver com a capacidade de trabalho da pessoa, com as atividades que faz mas direcionado a outras coisas que não vale a pena explorar Depois, o outro grande desafio que eu tive foi realmente afirmar-me sem... e deixo de sair da sombra do anterior Presidente que cá estava, que por acaso era meu pai e que foi... ele era um Presidente muito forte, uma pessoa com muito carisma que realmente desenvolveu muito a freguesia e por quem as pessoas tinham bastante admiração e carinho e eu tive que realmente criar o meu espaço porque, como deve imaginar, eu adoro mas nós não somos a mesma pessoa e foi preciso realmente mostrar às pessoas que eu tinha também as minhas ideias e a minha forma de estar sendo diferente, não era melhor nem pior O balanço é que faz deste tempo à frente da população de Germão? Este é o meu segundo mandato Eu faço um balanço positivo na medida em que, por um lado, eu também vou recolhendo a opinião das pessoas mas sobretudo pelo envolvimento que eu vejo que existe atualmente da parte da comunidade e também pelas condições que foram criadas entretanto Hoje em dia a freguesia de Germão é uma freguesia envolvida em que as pessoas estão alerta e tem uma consciência cívica que é algo que eu acho que é importantíssimo em todo o país, mas sobretudo numa região como esta em que por um lado há um despovoamento e por outro lado também há um desinteresse e uma falta de cultura de participação cívica e eu tenho imenso prazer cada vez que alguém me liga ou que eu passo na rua e que as pessoas realmente vêm e dizem olha, Marlene, eu acho que devias fazer isto, eu gostei disto, não gostei daquilo, portanto, fogo em saber que as pessoas têm abertura comigo para realmente terem esse diálogo e esse feedback que é importantíssimo porque a minha perspectiva pode não ser a melhor nem deve ser a única tenho uma equipa comigo fantástica na medida em que nos completamos portanto o puzzle encaixa todo e no final tudo aparece feito mas efetivamente o meu balanço é positivo sobretudo por isso, não tanto pelas obras que já foram feitas e também por outros pequenos resultados que finalmente vão surgir 2018 pela primeira vez há muitos anos esta parte da freguesia de Germil teve um saldo de natalidade positivo houve mais nascimentos do que óbitos, o que é um sinal de grande esperança e de muita luz num distrito nem é só o Conselho, num distrito em que o problema maior é efetivamente o envelhecimento da população e a imigração em realmente não haver tanto estes sinais positivos e o facto de realmente as pessoas ficarem cá, escolherem a freguesia para viver cá e desenvolverem-se cá é para mim um orgulho imenso Acredito que sim Há algo que ainda pretenda concretizar na sua freguesia e eventualmente num próximo ano? É sim, há algo que eu quero concretizar imensas coisas O meu problema essencial é que eu tenho muitas ideias que nem sempre são possíveis de concretizar sobretudo à luz do orçamento disponível que temos Uma freguesia desta dimensão tem, para que se tenha uma noção, transferências diretas do Estado anuais na ordem dos 26 mil euros Como deve imaginar, é muito pouco para todas as competências que temos, mas sobretudo para as necessidades das pessoas porque a junta de freguesia, sendo o órgão de maior proximidade do Estado para com as pessoas tem também permissão e objetivo de permitir realmente às pessoas participar e ter acesso aos serviços públicos e estamos a falar dos serviços de saúde, segurança social, justiça Portanto, todas as pessoas aqui nesta freguesia quando têm dúvidas ou precisam de esclarecimento acabam por recorrer à junta de freguesia porque sentem aqui a confiança de que realmente não sendo aqui que vão resolver a sua necessidade, pelo menos têm aqui o caminho e o esclarecimento necessário para lá chegar Eu podia-lhe enumerar aqui, sei lá, centenas de necessidades da freguesia porque para mim esta é a melhor freguesia do país, não é? Como é óbvio Mas claro que vou adequando também os investimentos às necessidades prioritárias e também o facto de que os recursos são escassos não são para nós, são para todos e há que ter essa consciência também por um lado não esbanjar e por outro lado também não tentar captar aquilo que poderá fazer falta a outros Um próximo mandato? Não sei, vamos ver, não vou dizer que não, não tenho razões para isso porque felizmente as pessoas acolhem-me muito bem Sempre tive muitos bons resultados eleitorais das duas vezes que me candidatei A lei permite-me realmente fazer mais o mandato No entanto, é algo que a determinada altura eu também terei que equacionar com a minha família porque como deve imaginar este é um trabalho que é muito exigente em termos de trabalho e de tempo disponível porque é algo que eu faço ao mesmo tempo que trabalho como enfermeira portanto eu não estou aqui em tempo parcial nem a tempo inteiro portanto tenho que conciliar a minha atividade das minhas 35 horas semanais no hospital, minha família e tudo o resto e realmente ainda assim ter a capacidade de estar disponível para as pessoas porque também não seria lógico se fosse de qualquer outra forma a pessoa que assume um lugar destes tem realmente que ter essa disponibilidade por isso tudo é possível, vamos ver, vamos ver, ainda não sinto essa pressão Também está ligada a associação nacional de freguesias, tipo de trabalho desenvolve Eu estou na mesa do Conselho Geral A Associação Nacional de Freguesias é um parceiro também do Governo e das freguesias no desenvolvimento das freguesias e dos seus autarcas Temos colaborado no desenvolvimento de vários projetos de lei relacionados com as freguesias Este ano o que tem estado mais em voga é efetivamente no ano passado e este ano a descentralização das competências do Estado para os municípios e dos municípios para as freguesias e portanto aquilo que nós temos feito é realmente colaborar também com o Estado nessa fase milionária da lei mas depois por outro lado estar perto dos autarcas no sentido de lhes dar formação e sobretudo capacidade crítica para cumprirem por um lado a lei mas por outro lado também terem uma visão crítica das coisas e da sociedade para que todas as freguesias do país e quando falamos de todas as freguesias estamos a falar desde as de Lisboa e Porto até as de Algarve e região centro e norte estejam igualmente capacitadas em termos técnicos e sobretudo também em termos de recursos para responder às necessidades das pessoas porque há efetivamente uma diferença muito grande entre a capacidade e sobretudo os recursos financeiros e humanos das freguesias das áreas de menor densidade populacional e depois das freguesias das áreas urbanas quer dizer esta por exemplo eu posso dizer a minha freguesia não tem um funcionário nem a meio tempo nem a tempo inteiro quero dizer nós andamos aqui mesmo muito muito por amor à camisola mas com muita falta de condições financeiras e de recursos humanos que muito precisávamos e que eu penso que a determinada altura também vamos conseguir dar esse salto assim todos estejamos também alinhados nesse espírito e nessa perspectiva estando tão comprometida como acaba de referir com a sua terra e os seus agentes vê-se um dia a deixar a enfermagem para apostar mais na política ou noutra área de interesse? Nunca podemos dizer nunca, efetivamente ao nível da enfermagem não me considero uma pessoa frustrada porque eu gosto do que faço, gosto das pessoas, gosto de trabalhar em equipa, gosto da dinâmica intra hospitalar e gosto sobretudo do teste do teste do teste que nos é colocado também no dia a dia porque as pessoas não são todas iguais e para chegar lá, para chegar ao CERNA é preciso realmente a capacidade de nos desenvolvermos Por outro lado, em termos políticos, é algo que me é intrínseco, gosto imenso, gosto da política na perspectiva de ela realmente acrescentar valor e qualidade à vida das pessoas Por acaso, não é por acaso, mas este ano vou também integrar a lista de deputados pelo Círculo de Viseu à Assembleia da República Ainda que não seja para já em lugar ilegível, foi também uma oportunidade que surgiu e eu agarrei De maneira que não vou dizer que sim nem que não, é um espaço aberto, também tem muito a ver com o dia a dia, portanto da comunidade por um lado E também com o bem-estar da minha família e as necessidades deles, até porque também foi por eles que eu me mudei para Viseu Portanto, é algo que temos que ir equacionando Considera justas as lutas que os enfermeiros têm levado a cabo nos últimos tempos para melhorarem as suas condições profissionais? Os enfermeiros sempre foram muito, se calhar por aquilo que falámos no início da sua motivação intrínseca, da sua vontade de trabalhar e fazer mais Sempre foram um bocadinho, não vou dizer comodistas porque é uma palavra muito forte Mas sempre foram aguentando e encaixando todas as circunstâncias da sociedade Efetivamente, a profissão teve um grande desenvolvimento quando se atingiu o grau de bacharel e depois da licenciatura Foi algo que aconteceu, portanto foi uma mudança e uma evolução muito grande no mundo do espaço de tempo As circunstâncias económicas mundiais, depois em nada, ajudaram tanto a profissão de enfermagem como todas as outras E houve, efetivamente, a determinada altura um revés E sobretudo houve uma sobrecarga muito grande em termos de trabalho Eu penso que as lutas são justas sempre que as pessoas lutam por um bem maior Que é realmente a qualidade dos cuidados e a disponibilidade dos enfermeiros para cuidar das pessoas E claro que quando se pede a um enfermeiro que em vez de 35 ou 40 horas semanais faça 60 ou 70 E que ao fim de um mês de trabalho, ao fim de 2 ou 3 com 100 horas a mais acumuladas Ele acaba por não ter direito a descanso e se calhar até depois lhe pagam as horas Mas o cansaço está lá e o esgotamento está lá Eu penso que é legítimo que se queira mais Embora também considere que às vezes a forma como nós nos expressamos Pode contribuir a favor ou contra aquilo que é o nosso objetivo Porque realmente houve uma mobilização muito grande por parte dos enfermeiros O que eu achei extraordinário porque foi algo nunca antes visto Mas também considero que a determinada altura a mensagem essencial não passou Portanto, passaram as coisas mais acessórias e não passou tanto aquilo que era o essencial E que eu penso que é extremamente legítimo e extremamente válido Porque o enfermeiro, sendo um trabalhador, como todos os que estão em prestação de serviços são Não pode ser esgotado tanto da sua capacidade em termos físicos, mas também não pode ser esgotada a sua capacidade emocional E o nosso trabalho tem essas duas vertentes, tem essas duas necessidades E é preciso ter algum cuidado para que as pessoas também não cheguem ao limite E sobretudo ao ponto de não retorno Que também é possível e é um risco muito grande na nossa profissão Face às atuais perspetivas de progressão salarial e de carreira Diria ainda que a enfermagem é uma profissão de e com futuro? Completamente Ignorando até completamente a questão salarial A enfermagem é uma profissão de futuro e com futuro Porque nós somos completamente essenciais ao desenvolvimento da pessoa num ambiente saudável E somos essenciais em todas as fases de vida da pessoa, desde o nascimento até a morte E portanto só por aí já seria Claro que em termos salariais já há efetivamente um caminho a percorrer Mas que não deve desmotivar ninguém Portanto o caminho faz-se caminhando Eu tenho a clara esperança e também certeza que haverá desenvolvimento Porque as pessoas, foi como estivemos já a falar Os enfermeiros são cada vez pessoas mais bem formadas e também mais informadas E isso culmina sempre numa consciência crítica comum Em que realmente as pessoas têm a certeza que vão ser capazes Não só em termos de mobilização, sei lá, pública Mas também no seu local de trabalho com os cidadãos Com os seus superiores hierárquicos Ter esta capacidade também reivindicativa no sentido de Por um lado, querer melhores condições Mas por outros também adequar a sua prestação a níveis de excelência Que também façam justos a esta evolução O que acha da atuação da Secção Regional Centro e por Inerência da Ordem dos Enfermeiros No sentido de fortalecer e valorizar a enfermagem e os enfermeiros portugueses? Eu acho que tem sido muito importante Porque a determinada altura havia muito a sensação de que Tal como as pessoas também têm essa sensação relativamente ao governo De que a Ordem era uma coisa que estava em Lisboa E estava na capital, muito distante e havia dificuldade em comunicar E neste momento isso não existe Houve realmente uma aproximação da Secção Regional do Centro às pessoas E isso tem-se notado entre todas as instituições de saúde E também se tem notado na comunidade Porque realmente há uma presença mais frequente E houve essa procura e também houve essa resposta Portanto, os enfermeiros também responderam a esse chamamento E tem havido mais partilha de formação e informação E isso tem contribuído muito para as pessoas estarem por um lado mais alerta Mas por outro lado para estarem também mais seguras relativamente às suas necessidades E à forma como devem também argumentar para que possam chegar a essa resolução das suas necessidades Agora, pedindo aqui uma perspectiva um bocadinho mais política Se pudesse ter um papel mais interventivo no reconhecimento daquela que é a maior classe profissional do setor da saúde em Portugal O que é que me daria? Eu penso que o essencial em qualquer processo é o diálogo e a comunicação E a esse nível eu penso que mais alguma coisa poderia ser feita Porque ninguém tem proveito do conflito Eu penso que é realmente importante que as pessoas sejam capazes de colocar para trás qualquer tipo de divergência Se calhar pessoal não é a palavra correta Mas deixar eventuais mágoas de lado E avançar num processo que é importante tanto para os enfermeiros, que realmente somos muitos Mas também é importante para o governo Porque não é por acaso que o Ministério da Saúde é um dos ministérios com maior financiamento E com pessoas até muito habilitadas e com muita formação e investigação na área da saúde Porque realmente não é nada banal É algo crucial no desenvolvimento de qualquer sociedade Que se queira justa e efetivamente à frente no seu tempo É por isso importante primeiro fortalecer a capacidade de diálogo e empatia E penso que a partir daí, sim, tudo o resto virá Para terminar, pergunte-lhe o que é ser enfermeira? Por um lado, somos profissionais com capacidades e responsabilidades muito técnicas Mas é também muito um ser emocional Que está com a pessoa desde o nascimento até à morte Em que estamos sobretudo com as pessoas em momentos de grande fragilidade Acabamos por ter acesso ao melhor e ao pior de cada um Em momentos em que a pessoa acaba por perder um bocadinho o controle E isso é uma responsabilidade, para mim é uma responsabilidade enorme Porque, por um lado, devemos ter a segurança técnica de trabalhar com grande rigor e excelência Mas, por outro lado, também nos obriga a ter alguma segurança Ou diria até muita segurança emocional Para conseguirmos lidar com todas as emoções e as fragilidades das pessoas Sem que, por um lado, sem os ferir a eles Mas, também sem nos magoarmos a nós E é uma responsabilidade muito grande Até porque, depois, por esse facto Nós acabamos por ter a possibilidade de estar, de chegar à essência das pessoas E ter um papel, nunca de substituição Mas, realmente, de ajudar essa pessoa a encontrar dentro de si também a capacidade e a força Seja por cumprir as terapêuticas ou as atividades que melhor se lhe educam naquela fase Mas, também, para essa pessoa encontrar também as suas estratégias Para conseguir ter essa segurança emocional que lhe permita dar os passos certos na sua recuperação E na sua evolução Ou até mesmo em situações paliativas Em que o objetivo ali não é, efetivamente, a saúde Mas, não é menos importante Ter a capacidade de estar junto da pessoa E de ajudá-la a fazer qualquer tipo de transição com a segurança emocional Penso que é o maior desafio de todos E só espero até agora ter estado sempre à altura Muito obrigada Muito obrigada 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 Obrigada